Bom dia pessoal, hoje terça-feira 27 de fevereiro né E a praia hoje aqui tá com uma característica diferente E aí eu vou mostrar pra vocês, que muita gente não sabe, olha que legal ali Tá até refletindo no chão o pessoal passando Isso aqui foi que a maré recuou tá A gente chama de maré seca também Maré baixa, baixa mar E isso é um efeito que tem todos os dias né O mar ele vem pra frente aqui Em algum certo horário Depois ele vai recuando lá pra trás Isso tem a ver até com fases da lua né Por exemplo, quando tem lua cheia Vai ser a data que ela mais vai chegar perto do continente ali Dá pra ver a marca E a data que ela vai mais recuar Também num certo horário né Por isso que alguns lugares no nordeste Você consegue visitar legal mesmo Quando a maré tá bem pra trás E o horário da maré seca não é todos os dias de manhã Como muita gente pensa né Ele vai alternando Então vai ter dia que de manhã vai ser a maré cheia Né, então eu digo que a cada dia ele vai Modificando uma hora, sabe Então hoje maré seca é meio dia Amanhã é uma da tarde Depois no outro dia é as duas E atrás da maré seca vem vindo a maré cheia né Um dia vai ser maré cheia meio dia Outro dia vai ser uma da tarde E assim sucessivamente sempre né E isso tem como consultar Você tem que estudar Tábua de marés Eu gosto bastante quando tá com maré seca Porque aí a praia fica mais espaçosa É legal pra quem quer praticar esportes Ou fazer caminhada né E também fica a dica Pra quando você escolher viagem ao nordeste Que nem se vai pra Porto de Galinhas Onde tem as piscinas naturais É legal visitar quando tá com maré seca Porque ela expõe tudo aquilo pra fora né Eu fui lá um dia que eu escolhi a data certinha A gente conseguiu chegar nas piscinas naturais lá De Porto de Galinhas pra quem já foi Que é bem lá na frente Em vez de ir de jangada Nós fomos encaminhados aqui Existe até uma organização lá né Com guias e etc Pra ir no horário certo Vai indo em comboio todo mundo Um atrás do outro foi bem legal Mas a gente escolheu a data Pra conseguir pegar Sabe no horário bom Tipo umas 10 da manhã aqui Pra você chegar até tempo E olha só como a Praia da Lagoinha aqui Me desculpem Eu demorei a falar o nome da praia Certeza que alguém vai colocar no comentário Qual o nome da praia Mas eu vou escrever no título aqui hoje Pra facilitar E aí olha como fica mais bonita Aqui a Praia da Lagoinha Porque teve um momento Que o mar chegou até ali Tá vendo E aí você consegue chegar Bem pra cá E aqui a água fica com essa cor diferente Porque ele tá descendo a água Das cachoeiras que tem aqui em cima Da Serra do Mar né Aqui no bairro da Lagoinha Tem a cachoeira da noiva Que é bonita Mas tem que ir com guia Que lá é bem complicado de chegar É perto Mas é Bem Cheio de trilhas pra todo lado Então quem não conhece Fica perdido mesmo É um lugar de mata fechada Pura mata atlântica né Então recomende com guia tá Então por isso que aqui você vê Essa coloração diferente aqui Da água Como a maré recuou O rio ali vai começar a descer Com mais força tá Vai ter horário Que a maré chega tão lá perto Que dá uma travada no rio E aí ele fica Até mais cheio E aqui fica verdinho né Uma característica da Itamambuca Da Praia Dura Poruba Praia da Lagoa O Batumirim Com Praia do Estaleiro Praia da Fazenda Fica lindo também lá Nossa Lá é sensacional É bonito Quando eu tenho rio assim Você pegar com maré cheia né Porque aí o mar avança Naquelas Nesses canais Que se formam aqui né Que tem dia que você vê que A água desce com tanta força Que cava na areia aqui né Então com a maré cheia Ela invade tudo isso aí É que fica com a cor do mar Sabe Fica a coisa mais linda Esses dias eu passei ali Na Praia Dura No Rio Escuro Tava com a maré cheia Passando em cima da ponte Quando eu olhei assim Tava tudo verdinho Tava sensacional gente E aqui também hoje está né Olha que cor bonita que fica E aí a maré vai Vai descendo mais Tem que estudar Tábua de marés Tá gente Se você quer saber Não tem como explicar isso Você consegue ver lá até Quando vai ter ondas grandes Quando o mar vai estar calmo Então a gente consegue saber Às vezes eu decido Ir em alguma praia Que eu sei que vai estar legal Mas eu fico estudando também Tábua de marés Olha pô Vai estar com maré Por exemplo Praia do Português É legal ir com o maré seca Porque você consegue Praticamente ir pela água Assim cortar aqui Ou caso contrário Lá no Português Você tem que ir andando Por cima de pedras Assim sabe Pra chegar lá E com a maré cheia Fica mais difícil Quando a maré seca Aí fica mais rasinho Lá você consegue já ir Quase na frente Assim Só tem que escalar realmente Umas pedras ali Que é perigoso Tá Fazer caminhadas Em pedra de costeira Assim Ou escalar pedra Sempre bem perigoso Não é qualquer um Pra muitos pode ser Ah moleza Mas pra outros Pode ser uma decepção E um desafio E aí a gente consegue Chegar aqui Olha Como expõe aqui Os mariscos aqui Tem crustáceos Os caranguejinhos Aí na maré cheia Os peixes Vem aqui Olha Já dá pra ver Muito se movimentando Deixa eu ver Se eu consigo pegar um aqui Viram gente Eu não consegui enxergar muito Na tela Mas você vai andando aqui Você vê vários se movimentando Coisas que com a maré cheia A gente não consegue enxergar não Aqui no verãozão Tem molecada Que vem aqui Sobe aqui Em cima Desce Pula lá Quando tá com a maré cheia Já não tenho essas coragens não Se eu pular Eu me quero todo Passa dos 40 As colunas já doem Já Pena que sumiu o sol Porque fica com a cor sensacional Olha que lindeza Tá vendo aqui Meio que nunca Que você ia conseguir andar aqui Sem ser essa maré seca Que tá hoje Eu acho que a gente Tá na semana aí Que passou pela lua cheia E aí acontece isso Olha que bonito Aí tem gente lá na frente Provavelmente foi andando Ou desceu Aqui do lado Começa a trilha das sete praias Aqui A entrada tá ali atrás Que você vai embora E até Onde não der mais Aí aqui tem os Nylon de pescaria Enroscado Às vezes tem até anzol E aí o pessoal Se enrosca Todo É isso gente Um abraço pra vocês